Eu sou o Rádio Bernardo e venho aqui para convidar todos vocês para o show que estarei fazendo o Be Free Festival. O Be Free é um festival de cultura alternativa para reunir arte, gastronomia, música em um ambiente pertinho da natureza e cheio de boas vibrações. Conferem as programações nas redes sociais e vem ser livre com a gente. Vem! Be Free Festival 24 e 25 de março em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br O resultado do programa Universidade para Todos ProUni será divulgado nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, no site prouni.mec.gov.br. Os candidatos pré-aprovados devem comprovar os dados pessoais informados na inscrição entre os dias 15 e 23 de fevereiro, na universidade onde estudarão para garantirem suas vagas. Ao todo, o programa irá oferecer quase 243 mil bolsos de estudos em 2.976 instituições de ensino particulares. A segunda lista de aprovados será divulgada na segunda chamada, programada para ser realizada no dia 2 de março. A segunda lista de aprovados será divulgada na segunda chamada, programada para ser realizada no dia 2 de março.